Não, sinceramente, aqui só pinta os caras, gente boa, só os melhores pintam aqui pelo canal Binárias Trader, não tem papo, você que tá assistindo, você é o cara, você é o cara, velho, por quê? Porque você tá aqui, né, tá aqui de boa, olha só a arrogância, você tá aqui conosco, né, pra mais um vídeo nessa série, qual é o vídeo, também perdi, é o quarto vídeo, né, dos indicadores insanos, e bem-vindo, né, bem-vindo a esse quarto vídeo, vai ser um vídeo bem pequenininho, bem tranquilo, tá, vou passar esse indicador aqui pra vocês de análise, E se você não assistiu os outros vídeos, corre e assiste o vídeo 1, principalmente, que eu vou deixar aqui, ah, não assisti, Cris, assiste aqui embaixo, clica, que eu vou deixar o link do vídeo 1, 2 e 3, principalmente assista o vídeo 1, pra que você entenda sobre essa série, mas esse indicador que eu tô trazendo pra você, que é o cara hoje, especial, tá aqui, ou você menina que tá chegando por aqui, né, é um indicador que eu já vi gente vendendo, tá, já vi gente vendendo esse indicador aqui, E no passado, nós tínhamos um template com ele, chamado Predador, que inclusive está aqui no canal, eu acho que tem aqui no canal, não sei, se ainda tem aqui, que era o Predador 3.0, eu usava esse indicador, mas ele tava agregado com outros, e ele, né, era personalizado, calibrado, mas eu estou trazendo pra vocês, tem gente que tem que ter cuidado, tem gente que vende indicador similar a esse, sendo que é um indicador gratuito que está aí, para usar, tá, o nome dele é Price Border, se eu não me engano, ok? Tá aqui, ó, beleza? Ó, Price Border, e ele é um indicador de canais, você pode usar em qualquer time frame, tá, um indicadorzinho de canais, e por que que eu vou te passar ele? Para que você possa ter uma base de análise de onde o preço está, para que você, de repente, tenha uma base interessante operacional para pegar uma reversão, tá, então, clicando nele aqui, você tem as configurações, é bem interessante, tem alarme, quando tocar na linhazinha, aqui nos níveis, tá, É, mas, ele, você vai mexer aqui, quer ver, ó, aqui em Price, nós vamos colocar um, beleza, coloca um, pra que ele não repinte, pra que ele não caminhe tanto, não se desloque tanto do preço, só, só coloque um aqui, tá tudo beleza, E aqui, ó, aqui em 2.6, que ele já vem com esse valor padrão, você pode colocar 3, você pode colocar 4, vamos colocar 4 aqui pra ver, você vai perceber que os níveis vão se deslocar mais, olha só, Puff, foi lá pra cima, né, aqui é um M5, ok, é um M5, você pode usar no time frame que você quiser, M1, onde você quiser, tá, aqui é um M5 pra M1, então, o que que vai acontecer aqui, se não bugar tudo, né, Tá meio pesadinho aqui, esse meu MetaTrader, deixa eu abrir aqui, ele vai tá te dando aí, vou deixar no M5 pra que eu possa explicar melhor, ele vai tá te dando aí as bases, as bases, as bases de preço médio, onde pode haver uma possível reversão, olhar histórico é complicado, porque esse indicador ele caminha junto com o preço, tá, ó, possível reversão, porque ele é um indicador que vai te trazer, sim, uma média do suporte e resistência, e você tem que entender, então, que são nessas regiões que ele tá passando, os níveis, que são regiões interessantes pra você operar, né, onde você aqui pode estar comprando, quando o preço, isso pra opções binárias, tô falando de opções binárias, tá, quer que quiser usar pra forks, você usa em time frames maiores, e você vende, né, da put, quando o preço tá em cima aqui, sobre comprado, embaixo, quando tá sobre vendido, você compra, em cima você vende, ok, eu usei muito esse indicador, tá, até nem sei porque eu não tenho mais o template dele construído aqui no meu computador, eu sei que ele tava aqui, eu disse eu vou passar pra galera, tá, se você alinhar com padrões de reversão, depois que tá aqui nessas, nessas áreas, pode funcionar bem, um indicador de força, ou com outros indicadores de reversão, né, você pode alinhar aí com outros indicadores, indicadores, inclusive indicadores de tendência que eu postar aqui no indicadores insanos, você pode tá alinhando ele pra pegar uma boa reversão, porque sozinho assim é meio complicado, mas por que que nós usamos indicadores? Pra que você tenha bases de operação, você não opera em qualquer lugar, um trader que é trader, ele não opera em qualquer lugar, ele tem zonas operacionais, eu já falei isso aqui em outros vídeos, zonas operacionais, tá, e é nessas zonas que você vai buscar aí, perceber uma reversão pra você entrar, aqui você pode entrar pra tempos maiores, por exemplo, você colocou um M5, pode colocar pra reverter pra tempos maiores, ou no M1 também, perfeito? Show de bola! você pode também, tá, você pode agregar ele aqui novamente, você pode também deixar dois deles assim, olha só que interessante, olha como ficou esses canais que lindos, né, parece banda de bowling, mas eu, pra mim isso que é melhor, eu não gosto muito de banda de bowling, eu, pra mim esse indicador é melhor que o indicador de bandas, pode colocar aqui, você vai colocar o valor que você quiser, vamos colocar três aqui, tá, olha só que interessante que ficou, agora, você não vai pegar e colocar um sete aqui, por exemplo, porque senão não vai, o preço não vai bater lá nunca, tá, olha lá, fica muito lá longe e vai demorar pra dar entrada, deu pra entender? Mas você pode criar tua estratégia, a intenção dos indicadores insanos é porque você cria sua estratégia, o seu template com esses indicadores, tá certo? Espero que esse vídeo tenha sido útil, pra você, que você tenha gostado, assista os outros vídeos aqui, então, dessa série, e se inscreva no canal, né, fica à vontade pra curtir, se você gostou, pra ajudar o canal a crescer, pra que incentive a eu estar postando novos vídeos aqui, pra você, seja inscrito ou não, se inscreva, ative o sininho, pra que você receba as nossas notificações, tá certo? É isso, lembre de treinar bastante, porque é importante, né, pra que você aprimore aí os teus conhecimentos, e a ideia é que, como eu falei dessa série, é incentivar você a criar as tuas próprias estratégias, beleza? Com indicadores gratuitos, o link desse indicador está aqui abaixo do vídeo, gratuito para que você baixe, eu não estou vendendo, é gratuito pra você, tá certo? Forte abraço, a gente se vê por aí, até mais!